Mostra até onde você vai Força nos pés, venha que vier, coragem pro que o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder, pura disposição Me chama que eu vou, se é pra tá 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 também tô Na sociedade chegou já sambou, swing go Mostra até onde você vai Mostra até onde você vai Tchau Tchau Tchau